Miau! Mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi Show da Família Gato Vamos lá! Tadã! Olha, pessoal! Nossa! Que legal! Olha! Uma pá! Um balde! Um caminhãozinho! E tem um molde pra fazer um castelo! Um castelo! Um castelo! Vamos fazer castelos de areia juntos! Vamos! E faz o melhor castelo! É! Lá, 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 lá! Uh, uh! Lá, 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 lá! Vamos brincar! Lá, 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 lá! Uh, 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 uh! Vamos brincar na areia! Ah, é! Ah, é! Vamos fazer castelos! Meus olhos estão coçando! Esfreguei com minhas mãos! Não, 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 não! Não, não! É perigoso! É perigoso! Não faça isso! Não esfregue os olhos quando você estiver na areia! Não, não! Lá, 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 lá! Uh, 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 uh! Vamos brincar na areia! Ah, é! Ah, é! Vamos fazer castelos! Quem é o mais corajoso? Sou eu! Fazinhas, fazinhas! Clá, 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 clá! Não, 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 não! Não, não! É perigoso, perigoso! Não façam isso! Não balança sua barzinha! Você pode se machucar! Não, não! Lá, 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 lá! Uh, 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 uh! Vamos brincar na areia! Ah, é! Ah, é! Vamos fazer castelos! Vamos ver qual castelo é o mais forte! Eita! Lá, 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 lá! Vamos jogar areia em pequengana! Não, 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 não! É perigoso, perigoso! Não façam isso! Não jogue areia nos seus amigos! Pode entrar nos olhos, no nariz ou na boca deles! Não, não! Ah, ah, ah! Vamos fazer um castelo juntos! Vamos! Brum, brum! Aí vem um carro! Carro chegando ao castelo! É!